Olá, bom dia. O meu nome é Tiago Alves, sou um técnico da Creatrix e estou juntamente com o meu colega João Correia aqui para vos apresentar a ferramenta do MyCAD Tools. O MyCAD Tools consiste numa aplicação com 50 funcionalidades incluídas. Essas funcionalidades permitem-nos melhorar a nossa qualidade, o nosso processo produtivo e alterar relativamente aquilo que estamos habituados a fazer no dia-a-dia. Muitas destas ferramentas são solicitadas diariamente por utilizadores de SolidWorks. Nativamente o SolidWorks não permite resolver essas soluções e agora com o MyCAD Tools nós conseguimos comatar essas falhas de uma forma eficiente. Iremos começar se calhar já desde seguida. João, o que é que você acha? Sim, bom dia a todos. Ainda não tive a oportunidade de vos cumprimentar. Espero que estejam todos bem. Pois, como o colega disse, são ferramentas que são adicionadas ao SolidWorks para, precisamente, nós podermos fazer operações e combater, de facto, situações que o SolidWorks não consegue fazer no dia-a-dia, mas que são realmente muito solicitadas. Passam desde a organização de ficheiros, desde ferramentas para chapa, como nós vamos ver. Propriedades. Propriedades, controle de propriedades. Portanto, ao longo dos próximos tempos, nós vamos, paulatinamente, mostrando funcionalidades. Hoje vamos mostrar cerca de 4 ou 5. 4 ou 5, dependendo do tempo. 5, exatamente, dependendo do tempo, de opções, portanto, ferramentas que estão incluídas em MyCAD Tools. E depois, ao longo do futuro, nós vamos mostrando as restantes ferramentas, assim que, pronto, acharmos que será realmente oportuno. Podemos começar já desde seguida, então? Então, vamos começar já, vamos mostrar aí o SolidWorks. Exatamente. É uma das ferramentas. Vamos começar. Ok, estamos live, estamos em direto. Vamos começar com o SolidWorks. Posso começar eu. Vamos abordar uma primeira ferramenta que se chama BATS Properties. Esta ferramenta permite-nos, de uma forma automática e intuitiva, replicar propriedades e alterar propriedades em imensas peças em simultâneo. Imaginem que têm um projeto e têm a necessidade de alterar as custom properties de um projeto. Esta é a ferramenta ideal. Não temos que abrir peça a peça, alterar propriedade uma a uma. Com o BATS Properties, de uma forma automática, conseguimos alterá-las, editá-las, apagá-las e até copiar propriedades de um lado para o outro. Muito bem, muito bem. Eu vou-vos começar por mostrar. Temos aqui a nossa peça, o nosso projeto. Vou-vos começar por mostrar as propriedades aqui existentes. Ok? Podemos ver, temos Designed by, Item Test, Item Code e agora com o BATS Properties vamos ler. Estas são propriedades que já estão incluídas, já estão incluídas aqui nesta montagem. Exatamente, são propriedades da montagem. Da montagem. Exatamente, corretíssimo João. Para executar esta aplicação, teremos que clicar sobre este botãozinho, BATS Properties e agora? Já agora, se me permites, agora minimiza aí, só minimizar, mostrar aqui sim um pouco as ferramentas que estão presentes. Parece-me bem, sim, exatamente. O MyCAD Plus está dividido em 50 aplicações, como já referimos antigamente, 50 comandos. Começamos com o Smart Properties, que permite colmatar aqui a falha a nível de propriedades do Solidworks, é muito similar aos Custom Properties que estamos habituados. Temos também Easy Print, para fazer impressões em grande escala, de uma forma automática. Temos o Cutting Optimization, que vamos falar mais à frente neste webinar também. Temos aqui o BATS Properties e o BATS Converter, duas funcionalidades interessantes. Hoje vamos abordar só o Properties. O BATS Converter permite-nos fazer importação e exportação de formatos de fecheiros de uma forma muito automática. Num outro webinar, sim, parece-me pertinente. O Smart Drawings, o Air User, o Sheet Metal Manufacturing, que nós vamos ver aqui já em seguida. De seguida o João irá falar mais sobre ele. E uma série, uma outra panópole de funcionalidades que estão aqui para baixo, sempre incluídas. Que são mais pequeninas, mas muito importantes. Sim, todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Estão aqui sim, algumas funcionalidades que vamos ver hoje também. Exatamente. Vamos avançar para o BATS Properties, João? Vamos lá. Ok. Temos a janela do BATS Properties. Vamos trabalhar sobre este projeto que eu vos mostrei anteriormente. Antes de o fazermos, teremos que fechar a janela SolidWorks, senão não temos permissão de edição de propriedades. Está bem? Ok. Eu irei abrir aqui e estamos. Podemos fazer duas formas para trabalhar com o BATS Properties. Adicionar um fecheiro, um a um. Adicionar uma montagem e ele vai buscar as dependências. Ou adicionar uma pasta, que é o que vamos fazer aqui neste caso. Eu estou aqui na minha localização, pasta do BATS Properties e o exercício. Seleciono a pasta na totalidade. Todo o conteúdo que nós estamos aqui. Exatamente. Agora, todo o conteúdo ou não, João? Eu posso vir aos filters e definir se quero editar só nas partes, nos assemblies, nos drawings, em tudo ou em nada. Eu agora aqui é que vou definir o que é que eu quero editar. Se eu quiser ir mais à frente, posso ainda filtrar através de regras. Para já vou querer editar em tudo. Em tudo. Ok? Duas formas. Nós podemos adicionar propriedades uma a uma. Acho que já existem nesta peça. Ou podemos editar a xalação. O que é que eu quero fazer neste momento? Para já vou editar a xalação. Faço uma leitura de propriedades. Seleciono uma peça. O que é que está a acontecer aqui? Aqui eu estou a ler as propriedades da peça que vou selecionar e não das peças de destino. Aqui são as... Podemos ver aqui em cima a pasta exercise. São as peças que vão ser alteradas. Aqui nos properties list são as peças que vão ser... Que vão servir de base para ler as propriedades. Exatamente. Ok? Eu seleciono esta peça. Para as peças de destino, portanto. Exatamente, sim. E ele irá ler todas aquelas propriedades que mostrei anteriormente. Está bem? Como podemos ver, estão aqui todas replicadas. E agora, o que é que queremos fazer? Se eu quiser apagar uma destas propriedades, porque tornou-se obsoleta, por exemplo, eu posso clicar na cruzinha e a partir deste momento essa propriedade... Vai irá ser apagada em todos os restantes. Exatamente, exatamente. Quem diz isso, diz também nas restantes. Se eu não quiser apagar e quiser editar, eu posso sempre apagar o conteúdo e aplicar-lhe uma regra. Clicando este símbolo do mais, eu vou-lhe definir. Quero um valor fixo. Aqui, design by, eu posso colocar o meu nome. Tiago. E esta peça, todas estas peças terão um valor fixo para design by com o meu nome. Se eu quiser definir a data, por exemplo, imaginemos que não tem nada, eu coloco date. Data, hora, o contador, ele automaticamente vai escolher qual é que é o formato que nós queremos. E nós agora com o formato definimos e ele terá a data fixa e atualizada para o dia de hoje. Agora, relativamente, por exemplo, a contadores. O SolidWorks, nativamente, não traz um contador automático. Mas nós podemos ter aqui o item e podemos-lhe criar um contador, por exemplo. Eu venho a counter. Teremos de ter um contador pré-definido. Neste caso, já o teríamos feito. Mas, caso não o tivéssemos, podíamos criá-lo. E agora, aqui, eu digo, se quer um advanced, don't simplify. Vou simplificar as coisas. Eu vou-lhe atribuir aqui um contador novo. Webinar. Creatrix. Defino como é que este contador funciona. Incremental de 1, 2, 3. Ou ABC. Step. O contador trabalha de 1 a 1. Ok? E quantos dígitos é que queremos trabalhar? Vamos deixar assim, desta forma. E o próximo número que irá estar preenchido será assim. Ok? Ok. E a partir deste momento, aquelas peças terão um contador automático. Este item aqui atrás. Exatamente. Poderá ser dado outro nome à propriedade. Sim. Poderemos renomear o item. Em vez de chamar item, posso-lhe dizer contador. E a partir deste momento, eu faço apply. Ele estará a processar todas as peças que estão incluídas. Se quiser ver o report, por vezes pode ser bom fazê-lo, porque pode dar algum erro e você terá que ver quais é que são as peças que não conseguiu converter. Neste caso, o processo foi feito na íntegra. Tudo funcionou. 10 de 10. Poderemos avançar. Vamos abrir a peça. Vou minimizar aqui o ato próprio. Agora vamos certificarmos que essas prioridades ficaram gravadas. Exatamente. Agora iremos abrir a montagem. Ok. Iremos abrir. Já revelou-se? Sim. Ok. Tenho o Watch Properties aberto aqui. Não vai permitir. Excelente. Ok. 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 Vamos estar aqui a deixar. Foi uma peça. Exato. Uma das peças. Ok. Irei abrir novamente. File. Open. Pasta do MyCAD Tools. E abrimos. Ok. Está aqui a dar um erro. Sim. Também estou a perceber. O que é que aparece isso? Mas todos os ficheiros daquela montagem ficaram com a propriedade? Sim. Todos eles ficaram com a propriedade integrada na... Ok. Ok. Então vamos reiniciar o solidor. Sim. Ou então abriríamos uma peça só para ficar. Sim. Podemos também estar abrindo uma das peças. Ok. Um pequeno instante. E agora? Mas eu nunca tinha visto acontecer isto. Sinceramente. Há sempre uma primeira vez para tudo. Então... Uma das peças. Tem o filtro desligado. E aqui, como podemos ver, temos o contador, temos o nome e temos a data. Tudo que nós alterámos anteriormente ficou bem executado. Bem executado. Muito bem. Muito bem. Houve só aquela falha aí, que não compreendemos porque é que não estão as propriedades ali disponíveis. Exatamente, sim. Algo nos tem chegado. Agora, temos outra situação nova. Sim. Algo que é muito solicitado. Quando trabalhamos com montagens, com perfis, temos a necessidade de estruturar na produção como é que iremos fazer os cortes. Portanto, estamos a falar do elements. Exatamente. Estamos a falar do elements. O MyCADPulse tem uma ferramenta interessantíssima, que é o Cutting Optimization, que permite-nos fazer a estruturação dos cortes dos perfis. Fazer uma espécie de uma lista, ver quais são, por exemplo, os restos que sobram de uma determinada comprimento de perfil, não é? Exatamente. Onde é que quantos pedaços é que cabem nesse perfil, nesse comprimento. Corretíssimo, João. Exatamente. Corretíssimo. João, vamos lhe mostrar. Vamos abrir aqui um desenho. A mim não. Vais mostrar aí? Sim. Os colegas. Mostra a todos. Vamos mostrar. Temos aqui a nossa folha de desenho. Na outra página, temos aqui uma folha de desenho que contém um album. E agora, iremos fazer o Cutting Optimization. Estamos dentro da plataforma do Cutting Optimization. Executamos um novo projeto. O cabeçalho é o que irá aparecer depois no relatório. Este é este Project Title, Project Number e executado por. Iremos começar. Posso colocar o Webinar Creatrix, mais uma vez. O Project Number, eu posso definir um número qualquer e executado por mim. Datas, quantidades a replicar. Neste caso, eu quero fazer 10 montagens do que temos aqui atrás no nosso drawing. 10 montagens. Ok? Agora, antes de avançarmos para a parte dos elements, vamos ver aqui os parâmetros de corte. Nós temos um tubo. A nossa matéria-prima terá 6 mil. São 6 metros. O perfil. O perfil. Sim, exatamente. A matéria-prima. É no... Exatamente. A matéria-prima terá 6 mil milímetros. Ok? 6 metros. A espessura da lâmina. Aqui tem 5 milímetros por defeito. Nós podemos meter mais, podemos meter menos. Exatamente. A lâmina de corte da ferramenta. Depois, o desperdício inicial. Nós, quando estamos a afinar a máquina, podemos ter um desperdício inicial. E podemos contabilizá-lo também aqui na ferramenta. A questão do posicionamento dos ângulos. Aqui, se quisermos referir em relação ao eixo. Neste primeiro exemplo, se vímos aqui o ângulo de corte, estaria a 30 graus. Mas, se fôssemos ver aqui neste segundo exemplo, o mesmo ângulo de corte já seria a 60. Agora, depende como é que nós queremos identificá-los no relatório. Avançamos para a parte de introdução de parâmetros. Eu faço Import Solidworks Table. Ele vai me pedir para clicar sobre uma bomba dentro do meu drawing. E é o que eu irei fazer. Automaticamente, o software dá-nos o nome da tabela do Solidworks e o nome na base de dados do MyCardTools. O pode não acontecer. Pode haver necessidade de alterarmos. Porque um método pode ter sido mal feito. Ou eu posso até querer identificar um outro tubo, ou um perfil, ou uma matéria-prima diferente. Está bem? Neste caso, vamos manter o que veio por defeito. E eu faço OK. Ao efetuar este OK. Nós podemos ver, temos representados dois tipos de tubo diferentes, tudo agrupado por matéria-prima. Podemos identificar, está tudo aqui na Colour, na coluna das Colours, com uma cor cinza. Mas se eu quiser identificar com uma cor, eu posso clicar sobre uma e atribuir uma cor. Ou posso fazer tecla direita, set random colors, e todas elas terão cores aleatórias e únicas. Mais à frente iremos conseguir perceber esta parte, está bem, João? Mais informação. Eu selecionando um grupo, este conjunto, através do tipo do tubo, eu posso definir a orientação. Neste caso, estamos a falar de um tubo redondo. Não tem orientação, é um tubo redondo. Mas se eu estiver a falar de uma UPN, ou de um perfil em L, qualquer coisa, um tubo retangular, eu posso querer definir a posição de corte. E esta posição é representada numa coluna própria dentro do relatório. Exatamente. Este tipo de aplicação, esta introdução, pode ser feita por grupo, como eu fiz aqui. Tudo que está selecionado foi alterado. Ou pode ser feito uma a uma. Clico sobre uma e altero. E apesar do restante estar com tubo redondo, esta aqui que está com o Big in I. Vou selecionar novamente e colocar no correto, que é o tubo redondo. Avançando, faço report. Criar report. Exatamente. Ele automaticamente vai-me abrir aqui o relatório. Vemos aqui as cores representadas no lado esquerdo. Vemos os comprimentos e as quantidades. Se avançarmos, vemos o nesting por si do corte da matéria-prima. Exatamente. Eu estava refutado aí assim por cores. Exato, por cores. Corretíssimo, João. Cada uma das cores corresponde a um dos tubos, a um dos cortes. E nós temos isso representado desta forma. Muito bem. Muito bem. Se estivermos com ângulos. E neste caso, os tubos são cortes à direita. Se estivermos com ângulo, o ângulo vai ser representado aqui. Mas o software assume sempre a medida máxima, a medida por excesso do mesmo. Ok? Nunca, nunca, não vai fazer um nesting de cortes. Fica aqui realçada essa parte. Temos aqui a parte das quantidades. Temos as sobras em cada um dos tubos. E temos aqui no fim a quantidade a encomendar. Se quisermos enviar isto para um departamento de compras, ele sabe que tem que encomendar 32 tubos de um e 36 do outro. Ok? Só para representar aqui, num instantinho. Se eu quiser, então, definir com um perfil em L, numa posição, e se eu quiser aqui definir com um tubo retangular noutra, e fizer novamente o report, quem for usar isto no corte, podemos entregar o relatório aí no corte, sabe a posição do tubo para o corte do ângulo. E o ângulo estará representado na linha que o corresponde, que está em frente. Neste caso, aqui se arrumarão todos redondos. Exatamente. Com cortes a direito, nós não conseguimos verificar essa parte. Se fossem todos. Se fossem todos. A fixe. Exatamente. A parceria ali, sim, o ângulo. Exatamente. Agora, o cutting optimization está claro, parece-me. João, passo-lhe a palavra para as ferramentas. Se calhar ias mostrar aquela situação do... Do assembly board. Do assembly board. Posso mostrá-la já, estava a guardá-la para o fim, mas posso mostrar já, João. É para depois fazermos isso. Claro, ok, claro. Eu vou fechar, fecho este drawing, e vou abrir o assembly board. Está aqui. Mais uma vez, é uma ferramenta que trabalha sobre bombs, trabalha sobre drawings. Temos que abri-lo, como nós vemos aqui, temos o nosso desenho, a nossa montagem, temos aqui a nossa bomba do lado direito. Vou clicar sobre o assembly board da ferramenta. Ela irá abrir. Como podemos ver até agora, há ferramentas que estão incorporadas dentro do Solidworks, e há outras que são ferramentas stand-alone, estão fora da aplicação. Foi o caso do cutting optimization e também do batch properties, ok? Nesta casa, o assembly board está incorporado aqui no task pane do Solidworks. O que é que ele me pede primeiro? A minha bomba. Eu vou clicar sobre ela. Dentro desta bomba, ele vai buscar identificar as propriedades, e eu aqui nas labels posso alterar os nomes. Aqui diz part number, eu posso lhe chamar só part, por exemplo, no description, igualmente, descrição, ou só desk. E por isso, sucessivamente, item number, eu posso não querer que ele apareça, por exemplo. A quantidade, posso querer tornar isto quantidade em português. Agora, iremos avançar. A escala do texto, por vezes teremos que fazer aqui um compromisso entre o tamanho do texto relativamente à imagem. Por defeito, vem entre 10 a 20. Neste caso está a 10, podemos deixar para fazer o nosso primeiro teste. Agora, o layout da folha, que é a parte interessante da coisa. Temos pré-definido o nível 1 ficar isolado no topo, ou seja, é a montagem completa. E os seus dependentes, os seus subconjuntos, vão todos representados em níveis abaixo. Eu vou apagar esta folha, só para podermos representar o processo novamente. Quer numa, quer na outra. E vamos fazê-lo, repetir o processo. Primeiro, faço add views, eu adiciono uma. E esta é a vista principal, é a vista da montagem. Normalmente, como é que aparece numa posição isométrica, etc. Exatamente, mais à frente já vamos ver essa questão, Ismão. E agora vou adicionar mais algumas vistas. Podem ser assim. Eu, quando adiciono, elas trabalham em grupo. Eu mexo uma, mexo em todas. Ajustamos. Aí da parte da esquerda podemos dar as dimensões. Sim, até podemos fazer de uma forma diferente. Podemos meter mais algumas que elas cabem aqui. Não é aqui. Podemos adicionar 3 de 3. Temos espaço. Esta é a nossa página principal. É a nossa página secundária. Podemos colocar 4. Tudo isto é parametrizado aqui do nosso lado esquerdo. Estou a fazer um pouco a olho, um pouco, é favor. Estou a fazer isto a olho, mas eu posso definir aqui a dimensão entre imagens. Para que depois fique tudo parametrizado. Ok, João? Mais abaixo, definimos como é que queremos as vistas. Orientação da vista selecionada. É correspondente. Cada imagem da qual há, qual é a posição em cada vista. Exatamente, sim. A vista. Vamos trabalhar com o isométrico e em shader. Ok, João? Vou fazer executar. E ele automaticamente irá processar com um template previamente criado. Iremos representar as propriedades acima selecionadas na bomba e as respectivas imagens isométricas. E temos uma folha para acompanhar, por exemplo, a produção. Temos aqui uma esquematização. As coisas que estás a falar é para os colegas. Exatamente, sim. Peço desculpa. Teremos automaticamente representado as nossas propriedades, as nossas imagens. E isto tem a sua autoridade, porque realmente nós estamos a ver de uma forma muito simples o conteúdo do subconjunto. Podemos imprimir, e assim é muito simples, vermos. Sim, sim, sim. É uma espécie de um trial. Uma ficha técnica. Exatamente, uma espécie de um trial mais simples. Mais simples, mas também com todas as propriedades lá inseridas para a identificação das coisas. E pronto para impressão, que é ótimo. Pronto, muito bem. Agora é a minha vez. Sim, João, vou-lhe passar a palavra. Vou fechar só o que eu deixei aqui aberto. Arrumar a casa. Está pronto para trabalhar, João. Força disso. Pronto, agora vem a parte da chapa, que é sempre uma situação muito necessária para os nossos colegas. Vamos ver então a questão da planificação. E nós temos a possibilidade de mostrar num único fecheiro, uma exportação em DXF ou DWG, conforme nós quisermos. Mas não, o modelo DXF que é mais usado. Portanto, com a identificação também das propriedades todas em cima dos fecheiros, em cima ou embaixo, a posição do texto de verda da nossa configuração. Portanto, vamos aqui buscar, por exemplo, uma montagem. Eu quero aqui salientar que esta montagem não é só chapas. Tem aqui sim diversos componentes, não tem nada a ver com chapa. Ok? Portanto, nós, a funcionalidade da ferramenta vai ter a possibilidade de distinguir o que é que é chapa e o que é que são outros componentes. Vamos aqui então ao Chic Metal Manufacturing. O que é que nós vamos fazer? Podemos, então, abrir também um fecheiro, por um documento, uma pasta. Podemos abrir a montagem ou o componente que estiver em Macron. Portanto, estiver assim no sólido. Parece-me aí. Ok? E o que é que acontece? Ele vai ler este conteúdo. Cá está. Entre as diferentes peças, ele isolou o que é chapa. Reparem aqui que nós temos a espessura da chapa e temos até a quantidade. A quantidade, obviamente, está inerente à quantidade que está na montagem. Se a peça se repetir, se aprecia a quantidade. Todavia, nós podemos sempre aqui acrescentar um fator de quantidade aqui. Ok? Somar os gêneros que esta montagem ia ser aplicada 4 ou 5 vezes, tínhamos que ter ali a quantidade dessa situação. Aqui nós podemos manipular quais são as colunas que nos vão aparecer aqui sim nesta listagem. Ok? Aqui nas opções, nós podemos dizer que nós vamos obter as propriedades dos documentos. Obviamente, é isso que nos convém. Podemos aparecer aqui todas as propriedades. E nas opções, na configuração aqui sim deste painel, nós temos a localização, a localização do fecheiro que vai ser gerado, o deixe exército, vai ser gerado com várias planificações. E aqui nós podemos dizer que está na mesma pasta onde estava o fecheiro original, ou então criar uma subpasta, todas as coisinhas todas. Temos aqui sim uma pasta, eu tenho aqui uma pasta de trabalho que normalmente serve para eu colocar as coisas que depois eu vou apagar, mas pronto, aí nesta pasta eu já sei onde ela está. Para o teste serve bem. O nome do fecheiro, como é que ele vai ser chamado, o fecheiro que vai gerar, portanto, o DXF. Neste caso, eu estou a dizer que vai ter o nome do fecheiro original. Depois temos as propriedades que têm a ver com aquilo que eu quero que apareça. Portanto, as propriedades que eu quero que apareça num texto, na chapa. Eu vou dizer que a configuração não me interessa muito. A configuração realmente me interessa. Vamos então aqui sim, às propriedades gerais, para explicar que nós temos então o DXF, o DWG, o escalonamento, as margens, portanto, a distância que existe entre as diferentes vistas depois do planificado. Portanto, o agrupamento dos fecheiros tem a ver com a possibilidade do programa, portanto, desta ferramenta, de detectar as espessuras e dizer, para todas as peças que tenham aquela mesma espessura, vamos para aquele fecheiro. As pessoas devem dividir, organizar esta ferramenta, portanto, temos aqui uma série de opções. O alinhamento, portanto, se isto é horizontal, se é vertical, etc. A geometria que vai ser exportada. Podemos, inclusivamente, escolher qual é a cor da geometria externa. E eu até tenho a possibilidade de dizer que eu não me requeria nenhum flat pattern que tem a ver com aquela configuração que nos surge quando nós pedimos para fazer a planificação. Tudo isto, portanto, é configuradinho. Agora passamos, então, propriamente à ferramenta, a executar isto. Então, vamos lá fazer um apply e vamos ver. Muito simples, uma ferramenta muito simples e dá muito jeito. Muita gente pede uma ferramenta deste ano, principalmente porque quando é montagens que tem muitas chapas, então, se falta de uma vez, para... Exatamente. Ele filtra as peças e tem aqui o report, que na ocadinha o Tiago falou, o report também, não vale a pena. Já vimos como é que funciona. Eu vou fazer um exit. Vou, portanto, a minha pastinha, aqui abaixo. Eu vou mostrar-vos o resultado, portanto, o resultado da minha planificação. Cá está, é um fecheiro de XF. O hidronco, toda a gente conhece. Cá está. O nosso... Obtemos, assim, uma situação desta. Naquele caso, aquela montagem já tinha três peças. Exatamente. Pois, se tivesse 20, era um 20 que aparecia. Exatamente. Ou então isoladas, portanto, são muitas isoladas por espessuras do meu fecheiro. Cá está. As propriedades que eu escolhi, para serem colocadas ali, espessura, quantidade, do meu fecheiro. Portanto, cá está. Podemos ou não mandar as linhas de tinagem. Mas, portanto, cá está o nosso fecheirinho, que é isto que é importante obter. Portanto, de uma forma simples, rápida, maravilha. É sempre a abrir. Agora, vamos, então, agora a outra situação. Na mesma da chapa, também ainda tem a ver com a questão da chapa. Muita... Temos muitos clientes que pedem uma situação destas. É curioso. Se não existir a tabela na quinadeira, se não tivermos uma tabela, aquela tabela de batente, para quem está na quinadeira, saber exatamente como é que são os comprimentos das abas, nós temos a necessidade e ajuda bastante quem está na quinadeira, umas marcas que aparecem nos extremos das linhas de tinagem. Essas marcas podem ser triângulos, podem ser circunferências. Vamos ver, então, isso. Eu vou abrir aqui um fecheirinho mais a condizer. Tanto aqui esta caixinha. Vamos lá ver, então, como é que isto funciona. Temos, então, aqui... É uma daquelas opçõezinhas mais... Que estão aqui mais arrumadas no cantinho. Mark full lines. Temos uma hipótese de fazer o seguinte. Temos a hipótese de fazer isto automaticamente, ou então, selecionando as linhas de quinagem. Uma ou uma, se eu pretendo é só essa ou aquela, seleciona. Mas nós vamos fazer aqui o processo automático. Temos, então, aqui o seguinte. Como é que é aquela forma... Isto vai fazer um cortezinho, porque vai ser cortado a laser e depois fica com aquele corte. É uma coisa rápida de fazer. Uma marcas muito pequenina. E qual é o formato que essa marca tem? Então, o que é que acontece? Temos aqui, sim, um triângulo. Temos um triângulo estendido, que é um triângulo um pouco maior. Temos um círculo que tem um milímetro. Eu falo aqui de um milímetro. Por quê? Porque muitas vezes forem quinagens... Normalmente é tudo superior ao milímetro. Mas, por lá, eventualmente não ser. Mas é para que aquela quinagem não ultrapasse muito a curva. Portanto, o raio de quinagem. Ok? Portanto, temos aqui, sim, um retângulo. Poderá ser um retângulo. Ou até pode ser, por exemplo, uma forma, um sketch, um bloco, que está criado num ficheiro. Por exemplo, se viermos aqui, se fazer um browser, poderíamos, claro, um ficheirinho, que seria um bloco. Um bloco do tipo de autocado, ou daqueles que só o livro que se faz. Mas vamos aqui optar por um circunframe, uma circunfrenciazinha de um milímetro. Este método aqui é interessante. Por quê? Porque eu posso ignorar os cortes que estão a meio das abas. Ok? E ele só faz uma marca de um lado e do outro. Em muitos casos, isto é suficiente para ajudar na quinadeira. Aqui sim, posso... Ou vou optar por esta, que neste caso aqui até não existe esta questão. Ok, João. Pronto. Basta então fazer isto e... Ele faz o resto. Vai cá e tudo faz o resto. Maravilha. Isto é pôr o computador a trabalhar para nós. Sem dúvida nenhuma, João. Não é? Vai poupar muito tempo na produção depois de seguir. Vamos então ver isto. Ok. Pronto. Ele volta novamente a fechar a quinagem. Obviamente, neste posicionamento não se visualiza nada. Por quê? Porque isto é uma operação que está após a quinagem. Portanto, a planificação. Agora vamos lá então abrir isto. Eu vou aqui sim à minha chapa. Distinto metal. Eu vou fazer aqui sim um frotan. E vamos ver como é que isto ficou. Portanto, cá está. Visualizamos aqui em baixo. Cá estão as marcas. Num lado e do outro. Ok. Vamos aqui fazer um plano para vermos isto. Cá está. Num lado e do outro. Isto é muito útil. Mas em situações aqui inclinadas. O pessoal já sabe. Todos vocês já sabem do que é que se trata. E o jeito que isto dá. Pronto. É simplesmente clicar no botão. Sempre a andar. Vamos aqui puxar isto. Está a andar. Mais um metro. Pronto. Eu penso que a minha parte por hoje. Por hoje sim. Já chega. E iremos ver outras situações que o MyCAD Tools tem fantásticas. Ferramentas fantásticas. Que nos ajudam dia a dia. Exatamente. Isto hoje foi apenas uma amostra das potencialidades do MyCAD Tools. Nós efetivamente temos acesso a 50 ferramentas de SolidWorks. E depois mais 20. Base SolidWorks. Base exatamente. Do Core. Temos acesso a mais 20 de PDM. Isto é uma ferramenta que tem um custo associado de 499€. Mas para os nossos clientes com o contrato de manutenção. Ou seja, de suporte e atualizações de ativo. E que veja a utilidade na ferramenta. Poderá entrar em contato connosco. Nós iremos facultar gratuitamente. Dentro do nosso site. MyCAD Tools.Creators.pt O site é nosso. Iremos ter acesso a todas as ferramentas. Irá conseguir ver de uma forma geral. Por assim dizer. Todas as ferramentas. E o que é que elas permitem fazer. E a partir daqui filtrar e experimentar cada uma delas. Está bem? Desde ferramentas de design. A ferramentas de propriedades e de drawings. E não esquecendo também. As ferramentas do PDM. Que transmitem uma série de funcionalidades e potencialidades. Que habitualmente não temos acesso a. Não existem. Exatamente. Isto basta uma licença. Que estará associada ao servidor. Ao contrário do MyCAD Tools habitual. Que terá que ser por cada utilizador de SolidWorks. Do PDM está associada ao servidor. E toda a gente terá acesso às ferramentas. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas questões. Podem entrar em contato connosco. Depois os contatos habituais. Se quiserem solicitar a ferramenta. Não hesitem. Contactem-nos através do formulário presente aqui em cima. Ou então para os nossos e-mails habituais. Contamos com o Boas que no próximo webinar. Iremos falar mais ferramentas. Já só faltam 45. Não temos nada marcada. Mas só para breve. Sim. Tenham atenção. As nossas newsletters. que irão receber mais informação sobre isso. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Desejo-vos a todos um bom dia então. Até uma próxima. Exatamente. Exatamente. Até à próxima, João. Tchau. Obrigado. Bom dia.